Artez, né? 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 O que é isso? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Então, vamos ver se. o 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